O nome do meu pai é Alexandre, meu pai é um motorista de Uber, o mundo é um lugar melhor porque meu pai ajuda as pessoas. Meu pai é um lugar melhor porque meu pai é um lugar melhor porque meu pai é um lugar melhor e mais difícil. Meu pai é um lugar melhor porque meu pai é um lugar melhor. Meu pai é um lugar melhor onde meu pai é um lugar melhor. Meu pai é Marcelo. Meu pai é umler. O mundo é um lugar melhor porque o meu pai é meu pai. O meu pai é Renato. O meu pai é um proprietário de restaurante. O mundo é um lugar melhor porque o meu pai ajudou pessoas. O meu pai é Zélde. O meu pai é um nome de Buzine. O mundo é um lugar melhor porque o meu pai cozinha para mim. O mundo é um lugar melhor porque o meu pai é um lugar melhor. Amém. Amém. Happy Father's Day. Happy Father's Day. Happy Father's Day. I love you.